Chegou o fim de semana, só se alguma galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, é o som do bancadão Vem pra frente, vem pro front, sentir essa pressão Olha, chegou o fim de semana, só se alguma galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, é o som do bancadão Vem pra frente, vem pro front, sentir essa pressão Eu sinto essa pegada do madeira no pedal Longe, Cedias Mande o som, ninguém desce a caixada do bar Para me sair de lista que ela põe no pão se eu tô ao vivo Rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Rolá que rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Rolá que rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Manda a lação especial, toda a equipe do suco Tom Mix Meu patrão Arão do Nunes, para o Famigna Estourou! O melhor suco do Brasil! Chegou o fim de semana, só se alguma galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, ação do pancadão Vem pra frente, vem pro front, se tira essa pressão Rolá, chegou o fim de semana, só se alguma galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, ação do pancadão Vem pra frente, vem pro front, se tira essa pressão Rolá que se tira essa pegada, não baterá no pedal Rolá, rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Rolá que rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Olha aqui, rolê, 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do de bar Meu nome é especial, meu amigo, Gesso, o Estourado Zé Morral de Cátigurinho, é a canhadora do Vingabonso Matador do gol, Fihete, estourou O Portazão, meu parceiro Pauline, tocou o Araújo de Linguero do Norte E Peligna J Amor de farra, acaba de manhã Olá, sarrando com minha namorada Quando é do Natal, eu recondo o som E fico só bebendo uísque, enfrento o paredão Canal do som automotivo Para o Iadrissons, voa, estourou O Portazão Ela é uma jovem embossente, ela é um cara experiente A química pepita do amor E se encontraram na balada, logo dois se beijaram E de repente, olha que a química rolou Rola que ele é farro, uísque, paredão Só gosta da zoeira e da curtição Olha que amor de cor, o ciró de xandão Não leva nada a sério E de repente, olha que amor de farra, acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada E quando a banda para, eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque, enfrento o paredão Rola que amor de farra, acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada E quando a banda para, eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque, enfrento o paredão Meu parceiro Alisson do paredão Tá junto comigo, cabelo Ela é uma jovem imossente, ela é um cara experiente A química pepita do amor E se encontraram na balada, logo dois se beijaram E de repente, olha que a química rolou Rola que ele é farro, uísque, paredão Só gosta da zoeira e da curtição Olha que amor de cor, o ciró de xenon Não leva nada a sério, eu lembro o paredão Rola que amor de farra, acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada E quando a banda para, eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque, enfrento o paredão Rola que amor de farra, acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada Quando a banda para, eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque, enfrento o paredão Mercantil e o Ascioli O DNR Bola malé, o Ascioli Vale meu patrão, na mão do Nunes Suque do Mix Estouro Para, eu vou migrar Bola tem divulgações de Pacajus Olha que hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão E chamar a covinha pra escutar meu batidão Na caforró E eu me amarro no teu jeito, tô descendo até o chão O que você tá querendo é escutar meu paredão Puxa meu fio E todo final de semana encontro com uma vozada Escuto o Cate Curia, respeita essa pegada Tchutchu pra ver fazer amor E senta aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem tocar do paredão Tchutchu pra ver fazer amor E senta aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Dentro do meu bocadão Na caforró Meu parceiro Felipe Cronz Tia Guiú na parede hotel Meu parceiro Pé Gui no beira E lixão Pinheiro Na massa de São Paulo Olha no batom, Rafael Valer, equipe dozão Só Vai Vai lá que hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão E chamar a novinha pra escutar meu batidão Da caforró E eu me amarro no teu jeito, tô descendo até o chão O que você tá querendo é escutar meu paredão Tchutchu E todo final de semana encontro com uma vozada Escuto o Cate Curia, respeita essa pegada Tchutchu pra ver fazer amor E entra aqui no meu carrão Tão menino cabulo E velho no meu paredão E vou sentir meu paredão Tchutchu pra ver fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Tá vivo, homem Agora meu patrão Longo CD Black CD Júnior Mix Rafael Divulgações Estourou Meu parceiro Orlando O Pálio O Chacal Meu parceiro Lindo Maraújo Onde é só divulgações de russas Meu parceiro tem divulgações de focajus Caiu da brincha Estourou Tchutchu pra ver amor Tchutchu no meu paredão O Paredão O Paredão O Gizote de Canidade O Lourdes O Cendelo Fico empocado, estorado, sou o rei da balada Lindo o sono, o paletão e a regaça Eu tô na mídia, onde tem fardo, eu tô dentro Paredão que se garante, toca pra multidão Modalosão especial, a um pé que doveira O bicharopieiro, do amor de São Paulo Que divulga o menino caboso Estouro, pelo amor de São Paulo Você morre do pão de sacal Bola na farra, estripado, sobrebola, pirita Feliz eu não tô, olha que eu tô, é estripado Bola na farra, estripado, sobrebola, pirita Feliz o meu motor, eu sou, é estripado Olha só como os que caram, porque tá na moda Tão sobindo de bacana, mas eu rasgo o tom Olha, tem rico, bem no vinho, tem um playboy, tá pirita Que pega as minas, top, e volta na pração Fico empocado, estorado, sou o rei da balada Lindo o sono, o paletão e a regaça Eu tô na mídia, onde tem barro Eu tô dentro, o paletão que se garante Toca na multidão Entre coca, no estorado, sou o rei da balada Lindo o sono, o paletão e a regaça Eu tô na mídia, onde tem barro Eu tô dentro, o paletão que se garante Toca na multidão Meu parceiro Ramon, insano divulgação Fotos e vídeos de solta, motivo original Olha na farra estripado, sou o rei da pirita Feliz eu não tô, olha que eu tô, é estripado Olha na farra estripado, sou o rei da pirita Feliz eu não tô, eu sou o rei da pirita Olha só como o uísque caro, porque tá na moda Tão sobindo de bacana, mas eu rasgo o tom Olha bem rico, bem no vinho, tem um playboy, tá pirita Que pega a mina top e bota na pressão Picoca, no estorado, sou o rei da balada Lindo o sono, o paletão e a regaça Eu tô na mídia, onde tem barro Eu tô dentro, o paletão que se garante Toca na multidão Picoca, no estorado, sou o rei da balada Lindo o sono, o paletão e a regaça Eu tô na mídia, onde tem barro Eu tô dentro, o paletão que se garante Toca na multidão Meu parceiro caiu na... O rei da bíndia Salão Guimarães Tatingoria Para sogui Vão na vovó Abraçando o tambor de São Paulo Ô corrozão Ô corrozão Se atacar do rio cabulou Cabulou Ah, 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 ah